Aqui na favela eu vou te dar botadão Botadão, botadão, tudo no teu bucetão Botadão, botadão, tudo no teu bucetão Bocadão, bocadão, tudo no teu bucetão Bocadão, bocadão, no teu bucetão No teu bucetão, no teu bucetão No teu bucetão, no teu bucetão Ela quer fazer amor, não pode me ver, que chama de quatro Eu boto forte, ela geme, ela toma comigo, é só um pente rala O pai aqui não ilude, as faixas rosas tá brotando Como sempre de costume, senta no poque Kikafuk, senta no poque Eu vou, trouxe baconha, trouxe palhinhas, piranha me deixou Senta no poque, Kikafuk, senta no poque Kikafuk, trouxe baconha, trouxe palhinhas, piranha me deixou Senta no poque, ai ai, Kikafuk, senta no poque Ai ai, Kikafuk, senta no poque, ai ai, Kikafuk, respira Aqui na favela, eu vou te dar botadão Aqui na favela, eu vou te dar botadão Botadão, botadão, tudo no teu bucetão Botadão, botadão, tudo no teu bucetão Bocadão, bocadão, bocadão Ela quer fazer amor, não pode me ver Que chama de quatro, eu boto forte Ela chama, ela toma comigo, essa um pente rala O pai aqui não ilude, as faixas rosa tá brotando Como sempre de costume, senta no poque Kikafuk, senta no poque Kikafuk, trouxe baconha, trouxe palhinhas, piranha me deixou Senta no poque, Kikafuk, senta no poque Kikafuk, trouxe baconha, trouxe palhinhas, piranha me deixou Senta no poque, ai ai, quica no poque, ui Senta no poque, ai ai, quica no poque, ui Senta no poque, ai ai, quica no poque, ui Respira bem, me deixa fora